Rádio Azul, novembro e oito ponto nove, Estúbal. O Vitória de Estúbal vai jogar este domingo com o Marítimo ferido no orgulho depois de uma derrota expressiva na luz por cinco bolas a zero. Já se sabe que são quatro as novidades que o técnico Daniel Ramos apresenta na convocatória do Marítimo para este jogo no estado dos barreiros. São eles Trausio, Erdentzen, Eber Pessa e Igasarian. Os xadrinhos pessoal turno são obrigados a fazer alterações no Onze devido aos castigos da Semedo e do Mundo Pinto. Sendo que Vasco Fernandes ainda não recuperou da lesão e Yannick Tchaló continua também a recuperação depois de ter sido operado. Questionado se existe alguma pressão psicológica sobre a equipa pelo facto ainda não ter conseguido vencer fora de casa, José Conselho desvaloriza esse facto e contrapõe com as situações pouco claras em que o Vitória terá sido privado dessas mesmas vitórias. Não, não existe, é assim. Isto há algumas vezes há dados, como há uns tempos atrás era a história dos empates, antes disso foi a questão da série de derrotas, e eu compreendo que se encontrem sempre pontos em que as equipas têm fragilidades, e nomeadamente as equipas que estão a lutar pela permanência. Umas mais, outras menos. Nós já tivemos várias hipóteses de poder vencer fora. Não conseguimos, umas por nossa responsabilidade, claro, outras por erros de terceiros que nos penalizaram. Isto é verdade. É importante vencer, é importante vencer, é, é, é importante vencer fora, é. Mas é mais importante somar pontos sempre. Agora, o Vitória tem tido, tem tido essas oportunidades, não as conseguiu concretizar. Este jogo é um jogo em que isso pode acontecer, ou seja, que nós temos possibilidades de o vencer. Temos. Eu acredito que sim, que temos possibilidades de o vencer. não porque o Marítimo vem de uma derrota, nada disso, até porque eu acho que o Marítimo vai tentar reagir, mas porque no Campeonato Português, digamos que há três, quatro equipas, pronto, já vou incluir o Braga, que têm, de facto, uma dimensão superior neste momento, portanto, neste Campeonato. Esses quatro têm tido uma dimensão superior. Do quinto lugar para baixo, eu acho que qualquer um pode ganhar como pode perder. Portanto, os jogos têm possibilidades de ser muito mais equilibrados. E se for ver o resultado, isso acontece com muitas equipas. Acontece com muitas equipas que estão na parte baixa da tabela, ganham as equipas que estão em quinto, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Portanto, há, de facto, maior equilíbrio, maior equilíbrio entre essas equipas. Apesar da classificação não o demonstrar. E não o demonstra por vários fatores ao longo do campeonato que foram acontecendo. Mas, se reparar e se fizer uma análise aos últimos anos, se retirar, sei lá, 10, 12 anos de classificações, consegue perceber que há muitas equipas que no ano fazem seis de sétimo e no ano seguinte fazem décimo e quinto. E o inverso também é verdadeiro. Isso é demonstrativo do equilíbrio que existe e que os campeonatos não são, de facto, todos iguais. Portanto, o Vitória já teve a hipótese de conseguir. Agora, há alguma pressão extra? Não, não há. Não há nenhuma pressão extra, não há nenhuma pressão extra. Há a importância de ganhar. A pressão para nós é a pressão de nós termos 24 pontos e a última equipa que dê a divisão, ou seja, a linha d'água, tem 21. Ah, sim. Isso é uma pressão, existe. Essa pressão existe, essa é claro. Agora, a pressão de ser os pontos serem conquistados fora ou não. Eu gostava, e já disse isto, e vou reforçar para concluir, já disse que para mim isto é um aspecto negativo. Não vou estar aqui a... Estou com este discurso, mas não quer dizer que para mim eu não sinta que seja um aspecto negativo. É um aspecto negativo. Já em relação ao estado do tempo, que fará com que o Ralvado esteja mais pesado, o treinador diz que isso não é um fator preponderante para a partida. Afeitará as duas equipas, mas baixará seguramente a qualidade do futebol. Não, não acho que haja vantagem nenhuma para ninguém. Um bom jogo de futebol exige um bom Ralvado. Quando o Ralvado não está em condições, as probabilidades do jogo não ter tanta qualidade são muito grandes. Eu não sei neste momento como é que está o Ralvado no Funchal. Sei como é que está o nosso Ralvado aqui. Está muito difícil, muito difícil mesmo. E pode ter tendência a piorar. Não sei como é que está no Funchal. O que eu ouvi no último jogo na televisão pareceu-me até melhor do que estava no início da época. Apareceu-me, mas não há nada como estar no campo. Porque, sabe, há ilusões, há ilusões. Quando se olha muitas vezes para o Ralvado de cima, parece uma coisa. Depois, quando estamos dentro do Ralvado, quando estamos a pisar, não é bem a mesma coisa. Mas não acho que isso tenha vantagem para ninguém. Acho é que é importante ter um bom Ralvado. Porque só se consegue jogar bem em campos com qualidade. Preciso que é o Ralvado. Não acho que, assim, a equipa do Marítimo... O Marítimo é uma equipa muito forte, nomeadamente nas bolas paradas, não é? Nos esquemas táticos é uma equipa, de facto, muito forte. E nós sabemos disso. E nós sabemos que são uma equipa muito forte. O jogo que ganharam em casa ao Vitória de Guimarães, por exemplo, que é a última vitória que tiveram em casa, fizeram três golos de bola parada. Três golos de pontapés de canto. Portanto, eu sei que isso vai ter uma importância grande no jogo. Agora, se você me disser as bolas paradas vão ter muita importância, eu digo-lhe sim. Terão, com certeza, muita importância no jogo. A equipa do Marítimo é, de facto, uma das equipas que tira proveito disso e da sua estatura. O Ralvado. O Ralvado? Desejo que o Ralvado seja bom. Olhe, desejo que o Ralvado esteja em condições e que tenha qualidade. Porque também vi o jogo contra o Portimonense e o Portimonense ganceu. Pronto. Não acho que haja aqui... Não é para o Ralvado. Agora, o Ralvado com qualidade, o Ralvado bom, é bom sempre para ter um bom jogo. O Ralvado mau, as probabilidades de um mau jogo são muito menos. O jogo será este domingo, às 4 da tarde, no Estádio do Funchal, nos Barreiros. Enquanto nós, ficamos por aqui. Rádio Azul, 98.9. Estou bom.